Olá, paz do Senhor Jesus, tudo bom com vocês? Então vamos dar seguimento aqui ao tema de estudo da Escola Bíblica Dominical que está no livro de Lucas, no capítulo 12, verso 35, que diz E estavam cingidos os vossos lombos e as vossas candeias acesas O que isso quer nos dizer? Veja essa palavra É de estar firme, é algo firme Então lá no passado e hoje também Muitas pessoas carregam pesos e a gente sabe que é perigoso para a coluna Pode prejudicar a coluna, deslocar a coluna Então elas usam um protetor dos lombos para elas carregarem peso e terem as suas colunas preservadas O que isso quer dizer? É estarmos dentro da verdade, que é a palavra de Deus A palavra de Deus, com o Espírito Santo, ela nos deixa firme, não nos deixa inconstantes Muito pelo contrário, nos deixa firme no caminho do Senhor Então o Senhor singe a nossa vida, os nossos lombos E isso significa o que? Vejam a palavra lombos É como se fosse a coluna, você estar firme Então é como se o nosso corpo estivesse rígido, protegido Com algo firme, ou seja, a palavra de Deus Fixada em nossas mentes e nossos corações E aí nós precisamos fazer como para ficarmos firmes desta forma? Temos a fé E a fé profética, né? A fé que vem da eternidade, que ela é gerada na eternidade E ela vem aos nossos corações Agora, e a fé deste mundo, né? A fé histórica, que tem seus costumes, tradições, religiões Tudo isso não tem valor O que importa para nós agora é a fé que é gerada na eternidade E que ela vem para os nossos corações Porque quando o Senhor Jesus voltar Ele irá nos arrebatar E essa fé subirá novamente à eternidade E explicando O que é a candeia acesa? Nós não devemos ter as nossas candeias apagadas Vejam, nós lembramos da parábola de Mateus No capítulo 25 Que nos diz Nos fala, né? Da lâmpada Da candeia Que a candeia, ela tipifica o quê? O nosso coração E nós precisamos ter em nossos corações O óleo Que é o Espírito Santo de Deus Que mantém essa candeia acesa todos os dias Como deixar a candeia acesa? Orando a Deus em língua de sinais Participando dos cultos Pedindo a Deus o perdão das nossas falhas Também pedindo que o Senhor possa perdoar As nossas vidas Colocando sobre as nossas vidas O Espírito Santo de Deus Por quê? Veja aqui No livro de Mateus No capítulo 25 Fala sobre dois grupos Não é verdade? Então fala sobre Dez Virgens Cinco Nércias Né? Ou loucas Cansadas, né? Na verdade Todas dormiram Todas pegaram no sono Aí vem o noivo Só que essas cinco Que estavam, né? Tosquenejando Elas não tinham azeite Já as Sábias Que são as outras cinco virgens Elas tinham azeite consigo E puderam acender as suas lâmpadas E assim o noivo Quando veio Ele as encontrou E elas participaram do casamento Já o outro grupo Que não estava atento Porque essas cinco Estavam preparadas Prontas Com o coração firme Com a fé alicerçada E o outro grupo Ficou desesperado Porque A lâmpada Já estava perdendo a luz Já não tinha mais E elas não tinham azeite Então elas perderam A oportunidade Por isso Que o servo do Senhor Ele precisa estar Atento Novamente, ó Veja o texto aqui da palavra Atento Atenção Precisa estar Firme Mas como? Como assim atento? Como assim firme? Precisa, ó Perceber Tem as coisas deste mundo As influências A religião A tradição Nada disso pode nos atingir Nada disso nos ajuda E nos leva a uma vida eterna Com Deus Então nós precisamos Saber identificar Aquilo que é do Senhor Aquilo que é profético E aquilo que combina Com a eternidade Que é o que o Senhor Tem nos ensinado Tem nos abençoado Nos dado a paz Tem também nos quebrantado Com o Espírito Santo Não é verdade? E nós precisamos então Manter as nossas candeias acesas Por quê? Porque o noivo Que é Jesus Ele é comparado a quem? Ao Senhor Jesus Ele está voltando Para arrebatar a noiva Que é a igreja fiel E nós subiremos Nessas bodas do Cordeiro Então você vai perder Essa oportunidade? Não O Senhor Ele tem te chamado Para subir junto E nós precisamos Identificar o que é mais importante As festas deste mundo Ou uma festa muito especial Chamada bodas do Cordeiro O que é mais importante? As festas que este mundo Nos oferecem Elas falam muito Dessa vida Que elas não dão vida eterna Não Muito pelo contrário Elas causam É a morte eterna Porque a alma A alma Ela tem dois destinos A eternidade com Deus E a eternidade sem Deus O Senhor Ele tem um projeto Para que a sua alma Tenha o destino De estar próximo Ao Criador Próximo a Deus E subir na eternidade Nas bodas do Cordeiro Para este casamento Tão especial Do noivo Com a noiva Deus escolheu você Por quê? Porque Deus te ama E ama não só a você Mas a toda a sua família também Mas Senhor Eu sou tão falho Tão errado Tão pecador Mas eu clamo a ti Meu Deus A poder no sangue de Jesus O sangue do Cordeiro Para agir na minha vida E para perdoar os meus pecados E assim nós conseguimos o quê? A nossa salvação A vida eterna Então vem Vem para Jesus Venha para essas bodas do Cordeiro Amém? A paz do Senhor Jesus O filho do céu A voz de uma multidão Entre os ansios E os seres que se prostraram Em adoração ao vosso Deus Que no trono se pode estar Dizendo amém 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL